A determinação foi do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Se diplomado, Camilo Martins, do PSD, vai assumir a prefeitura que hoje é comandada por Nirdo Daluz, o pitanta, presidente da Câmara de Vereadores do município. Camilo Martins foi o segundo candidato mais votado nas eleições municipais. Ele recebeu o direito de assumir porque o mais votado, Ivon de Souza, do PSDB, concorreu subjúdice. Ele teve o pedido de impugnação feito por integrantes municipais do partido que argumentaram que a convenção que homologou o nome dele não era válida. A diplomação de Camilo só não irá ocorrer no dia 10 de junho se o advogado de Ivon de Souza conseguir uma medida cautelar junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, anulando a decisão do TRE. O pedido foi feito na segunda e a resposta do TSE deve sair até o final dessa semana. A discussão sobre quem vai assumir oficialmente a prefeitura de Palhoça já dura mais de sete meses.